Você já viu um estádio cheio de jovens de 18 a 25 anos worshiping Jesus devotos Hoje não é possível um negócio desse, mas é verdade, dá de ver a Bel ali embaixo, olha lá Gente, mas ele sempre vem voando E é todo dia, é só um que voa, é a Daisy É muito a Daisy Ué, que susto Nossa, tá sendo um jump scare esse final do filme Deu um esporro no doguinho que resgatei e ele quebrou a quarta parede Sabe com você, o que você faz? Morde a minha mão Não pega essa boca perto de mim não Olha a cara dele Deixa eu pintar isso aqui, por favor Eu vou mandar aqui Sim, dá pra ele entrar na nossa coleção Dá pra ele entrar na nossa coleção Quatro homens de rex e um rato Sai pra mim, mano Eu tô com medo Corre, Ratatouille, corre Ele tá debaixo do sofá, eu tô sentindo Eu tô sentindo a presença dele Olha ele, olha ali, olha ali Ele tá ali, ele tá ali Meu Deus do céu Gente, mas só botar ele pra fora Tadinho Meu Deus, cara Deixa ele sair Abre pra ele Tadinho, ele tá assustado Ele tá morrendo de medo Aqui, ó, aqui, João Aqui, ó De cá, de cá Ó, eu vou fechar Não Que agonia Aê, caralho Nossa senhora Vou soltar, hein Ah, bom Que agonia Vai Ai, peraí Vai, cadê ele? O bicho grudou, viado Você não pegou ele Não pegou ele Dirigido por David Lynch Juro, ele é muito divo, cara Esse ratinho Ai, meu Deus Eu preciso Eu amo esse que a Fofa Estava andando Pra todos que falaram Que queriam ser Bijul Esse ano Eu sei que vocês Não estavam esperando Um álbum novo Com essa vibe Ai, eu tava Eu gosto Tour na minha casa Estilo americana No Brasil E decorada pro Natal Linda Tem uma varanda Bem na frente da casa Por dentro Ela é toda em gesso acartonado E por fora em madeira É, o gesso o quê? Os ambientes em bar Abajur ali Com uma redezinha de pesca São todos integrados Sala de TV Com a areia Janogueira mandou 5.13 reais Parabéns, Bel Te amo Ela falou que o armário Me ajudam demais E te desejo tudo de bom Obrigada, Janogueira Tamo junto, meu amor Muito obrigada pelo seu donante Obrigada por estar aqui Na comunidade Casa de verdade Todos integrados Ah, integrado Sala de TV com lareira Que nunca foi usada Sofá branco Espelho Não, mas não é nem só É tudo estilo americano, né? Caralho, até as decorações assim Mesa de jantar Uma vibe bem americana Árvore de Natal Decoração até no lustre Que a gente leva a sério aqui O Natal Cozinha Os potinhos dos cachorros ali embaixo Ah, bem branca, né? A casa Bonita a cozinha Uma de saleira Bem grandona Outro ângulo Da sala de jantar Uma mosca ali Que eu bem vi Mais alguns detalhes Da sala de TV Que tá toda natalina Bela Painel da TV Uma poltrona logo embaixo Da escada Tá Quartinho da bagunça Lavabo Com papel de parede Carinho Virolino Underline Carteiro Mandou 5.13 reais Toc, toc, toc Carta para Clareira de enfeite É verdade Aqui disco Amo de mils Que lindo, Viro Que carta linda Disco Muito obrigada, viu? Minha primeira live Tô passando mal de rir Com a risada da Bel Electrolux da Bel Cara, a primeira Primeira mensagem no chat É esse Arroba, véi Como assim, mano? Eu tenho Eu realmente desconfio Que tem gente Que muda o arroba E nunca fala Dexter fugitivo Da Bel Nem me lembra desse dia Não é possível Um negócio desse, véi Isso, gente Espero que tenham gostado Que medo Caraclos Como é que vai ser Essa prova? Gente do céu Calma Eu preciso me preparar Tá Caraclos Como é que vai ser Essa prova? Gente do céu Bora, né? Caraclos Como é que vai ser Essa prova? Caracolis Gente do céu Bora, né? Tenso 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 O sonho do meu filho Parece que o Mickey Tá com perna de pau Dança Que bonitinho E ele vai Vai embora Que medo, né? Olha só O encontro Encontrou Encontrou Caraca Que bom Que as crianças Pelo menos Estão chegando Abraçando Porque eu tinha Muito medo Tem um pouco Até hoje Tchau Tchau Se inscreva no canal. 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 Mano, que bizarro. Mano, que bizarro. Carimbo. Tchê, amam, tuabel mandou 5.30 reais. Nunca vamos mudar pé que estamos gravados no coração do outro. Se inscreva no canal. Amo a gente, amou, squishy. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu achei que ele tava com uma glock aqui Eu não vou nem te mentir, não vou mentir Achei que ele tava com uma glock Que fofos Que a gente ri de coisa idiota assim, né, mano? Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Eu vou passar cerol na mão Assim, assim, vou cortar você na mão Vou sim, vou sim, vou apara pela viola Assim, assim, e vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim, eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha na palma da mão É o bonde do tigrão As Beldades encontrando a Bel na rua Não lembro se já mandei Olha, o público em casa quer saber Como é que é seu cu? O quê? Fala um pouco do teu cu Você tá louca? Louca pra saber como é que é esse cu Tem dado? Eu não chegava na derrass Oi, eu sou o cu raspado da perna Eu vou tentar a comida brasileira por a primeira vez Cara, essa mina é muito fora, mano Ela é muito louca Ela é muito boa Ela só resolveu inventar aquela gringa Ela é brasileira, Fofs Essa soda Ela é muito boa Ela é meio que a medicina De uma boa maneira Ok, a próxima é o chico, eu acredito Eu tenho dito que isso é muito caro no Brasil E não tem muita gente pode comprar Não tem muita gente comer Então, eu estou feliz Que eu tenho o privilégio de provar Sério? Ok Eu odeio Não, eu estou brincando Eu gosto Não, eu estou brincando É muito creme Espero que não tenha muito cheese Porque eu estou alergica Ok, agora essa Que eu não sei o que é Eu nem sei Se é brasileiro Como meu amigo me disse Oh, meu Deus Eu coloquei muito É meio que sand É meio que peanut butter Eu gosto desse Eu tenho a sensação Que isso iria bem Com o ketchup Isso e ketchup Eu vou tentar Eu não sei Ou mayo Eu não sei E último Mas não sei Essa Marçamelo Eu não sei É marçamelo Não sei Eu não sei É meio difícil É difícil Mas eu não sei É, não é marçamelo Eu não sei O que é o ponto De isso Eu também não sei Não tem muito Mas eu sinto Que eu poderia comer 100 Talvez Talvez Esse é o ponto Ai, meus pais Acham que eu sou louca Gente Porque eu mandei No WhatsApp Oh, me traz uma colchinha Que eu quero fazer um vídeo Ai, cara Tá à toa Mano, ela é muito fora, velho Ela é muito fora Sério, muito diva, velho Na moral Me identifico Depois que o vídeo Do Benedito Indo pra creche Viralizou Algumas pessoas Resolveram fazer Esse tipo de comentário E depois de ler Todos esses comentários Que comentário Meu Deus Uma das coisas Mais absurdas E bizarras Que existem Eu, Deus Essas pessoas Que tratam cachorro Como filhos Já pensaram em Busca, terapia E toma Tarja preta Espaço Interrogação Gente, sério Amo cachorro Mas mochilinha Para pé A creche Aí já é demais Palhaçada isso Essas pessoas São um sem noção Mesmo Carinha Assustada Carinha triste O mundo perdeu O bom senso A lei natural Da procriação Homem versus mulher Gerando filhos Substituído por criaturas No caso Cães Respeito Apego Carinho ao animal Ok Mas daí Elevarem isso A pura idolatria Ponto No futuro Esses Com animais Sem filhos Serão cuidados Por quem Na velhice Serão idosos Cuidando de idosos Cara Eu acho Muito bizarro Essa ideia De ter filho Para ter alguém Cuide de ti Na velhice Porque já é parte De todo um negócio Egoísta E continua Tipo Ai não Quero ter um filho Para que? Para alguém cuidar de mim Um filho Literalmente Porra Parra 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 As pessoas resolveram fazer esse tipo de comentário E depois de ler todos esses comentários Essa foi a nossa cara de preocupado E essa aqui foi a cara do Benedito Então como a gente percebeu Que muita gente não gosta que cachorro vai pra creche Que a gente fez Levou ele pra creche de novo E pra ser ainda mais legal Hoje a creche estava em clima de carnaval E eu não sei o que vocês acham Quando a gente fala creche de cachorro Se eles vão lá pra estudar Fazer aula de matemática Pra calcular o preço da ração Não é isso não, tá minha gente Ele vai lá pra brincar com outros cachorros Correr um pouco Pra não ficar em furnade A gente fala do O Dexter quando vai tomar banho é pra creche, que a gente fala do dia inteiro. Isso faz tão bem pra eles que vocês nem imaginam. Ainda mais o Beredito, que é grudado na gente, quase não tinha contato com outros cachorros. Ele já tá até mais sociável que a gente, pulando bloquinho de carnaval. Sem contar que desde filhotinho ele era muito bravo com outros cachorros. Então a gente nem imaginava que ele ia se adaptar tão bem na creche. Agora a tensão na véia dormindo. Todo dia ele volta muito cansado, não aguenta esperar nem chegar em casa pra coxinar. Aí como ele brinca bastante na creche, ele volta meio sujo. Então todo dia que ele vai, a gente precisa dar uma limpada nele. Quando a gente chega em casa, a primeira coisa que ele faz é ir pro cantinho pra esperar a gente limpar. E ele não sai, ele fica lá até a gente limpar. Rafa comprou esse negócio. Gente, olha a cara dele olhando aí. Que lindinho. Até a gente limpar. Rafa comprou esse negócio que limpa a pata e é muito prático de usar. É só colocar água dentro, colocar a patinha dele e ficar girando. Aí depois disso passa tipo um mousse pra hidratar as patinhas. E por último o lenço umedecido. E ele fica quietinho, acho que ele gosta. Depois que termina de limpar, ele já corre pro sofá pra dar aquela dormidinha básica. E assim finaliza mais um dia normal dele na creche. Que lindo! Sério? Salsicha? I kissed a girl! You're hot, then you're cold! I got the eye of the tiger! California girls! Wig! Did you just say wig? I know! Swish, swish, bitch! You're gonna hear me! Do you ever feel like a plastic bag? O Lector é assim comigo quando eu começo a cantar e ele não gosta. Oh my god! I was about to say who is this handsome man! This is yucky! Sorry, sir. Oh my god, not me going in with the incest. Sorry. I'm so sorry. I don't know what happened. I thought he... Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Cara, o The Sims é exatamente assim. Mesmo quando eu não quero uma coisa caótica, do nada morre uma pessoa na minha festa. Eu juro pra vocês, mano. Mano, não dá, não. Não dá, véi. É do nada, Gi. Oh, Gi, bã. É do nada. O aniversário da minha orientadora no laboratório foi quase isso, Rafa. Rafa. Aí começa um livro da Agatha, é verdade. Papo reto, é verdade. É verdade.